Depois desse momento lá no assentamento Rio Paraíso, Armindo Kishol esteve com estudantes e produtores rurais participando de um dia de campo onde o título era produção com sustentabilidade e ele apresentou as alternativas para os estudantes e também para os produtores rurais. O evento encerrou a programação da Semavete. O dia de campo produção com sustentabilidade abordou a integração lavoura-pecuária-floresta de dois ângulos importantes. Um deles para a recuperação de áreas degradadas e o outro para a diversificação na propriedade. Assim o produtor consegue otimizar o espaço, agregar valor e reduzir os custos. Hoje tem uma tecnologia nova que você vai mudando, vai ampliando e você diminui bem o custo. Hoje você disseca a pastagem e passa ele, não tem necessidade mais de grandear a terra. E com a vantagem que quando você gradeia você quebra a estrutura do solo e quando você planta por cima, plantio direto ou faz esse processo, você não quebra a estrutura do solo, não vai criar uma desertificação nas areias igual aconteceu em algumas áreas. Para os estudantes que participaram do evento, as explicações contribuem para a formação profissional de quem vai atuar a campo. Um evento desse, ele vem para estar agregando valor ao nosso curso e à nossa formação profissional. Porque aquilo que a faculdade às vezes não pode disponibilizar para a gente, às vezes por falta de tempo, às vezes por falta da nossa estrutura, esses dias de campo realizados, tanto na região, eles vêm para ajudar a gente na nossa formação profissional. Como profissionais, agrega valor a nós, recém-formados, e acabamos aprendendo com eles cada vez mais. Porque além da gente passar o nosso conhecimento que temos dentro da universidade, o produtor também passa para a gente. E isso é de grande valia para nós. O prefeito disse que está elaborando um projeto de assessoria para que o pesquisador passe a frequentar o município orientando técnicos e produtores. O nosso futuro vai depender do agronegócio e bem sempre já está aí. E não podemos estagnar. Eu antecipo aqui para vocês em primeira mão que nós estamos já bastante adiantados em uma parceria em que o professor Armindo, da Embrapa, vai prestar uma assessoria para Jatai, que vários meses do ano ele vai ficar, o mês inteiro em Jatai, e alguns meses intercalados, semana sim, semana não, alguns dias da semana. E com isso nós vamos elaborar um grande projeto de transferência de tecnologia da Embrapa. O objetivo é criar núcleos específicos de cada área, onde essa tecnologia vai ser repassada. É fazer núcleos diferenciados, algum núcleo é pastagem, outro é lavoura, outro é floresta, reflorestamento, e buscar técnicos em cada área. Alguns é engenheiro florestal, no outro grupo é veterinário, no outro grupo já é o agrônomo. E filhos de Jatai que estão em raízes aqui, que não podem formar mão de obra para ir embora para outro município.